Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Flávio Moraes, eu estou aqui em Bucarest, capital da Romênia, em frente ao Palácio do Parlamento, ou Palácio do Parlamento Lui, ok? Esse é o segundo edifício civil mais caro do mundo, só pede para o Pentágono americano. Olha só pessoal, é imenso. Construído em 1984, aqui ficava o ditador Nicolai Teochesco, era o centro do poder. O presidente aqui, na época da Romênia comunista. Bom, ele usou esse palácio até 1989, quando foi deposto, foi morto em praça pública. Ele tem 350 mil metros quadrados, são 12 andares. Vai anotando aí pessoal, tem duas garagens, mais de 1.100 salas. Existe um tour aí dentro, que você paga mais ou menos 25 reais, tá? Mas você conhece só 25% do palácio. É uma visita guiada, tá? E para tirar foto tem que pagar uma taxa. Vale a pena, se você gosta de cultura, vale a pena, tá? Porque o guia conta toda a história do palácio, tá? E dá para entender bem, porque fala o inglês legal, tá bom? Bom, atualmente fica aí o presidente da república, Assembleia Nacional, Supremo Tribunal E Conselho de Ministros Aí tá pessoal, palácio do parlamento, ok? Quem quiser me acompanhar, é só seguir, se inscrever. Flávio Moraes Gás Valeu, um abraço! Flávio Moraes Gás